E aí, João? Não dá nem feliz Natal para os outros? Feliz Natal, ô vacilão. Que bagunho é isso aí, João? Feliz Natal direito, João? Dá um abraço nos outros. Feliz Natal, ô placa de 100 mil. Vai, 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 ô. Cansado. E como é que foi lá o seu Natal lá, João? Pegou muitas mulheres lá? Peguei, peguei. Pegou minha tia o quê, rapaz? Vai, espeta a minha tia, João. Tá de brincadeira? João, peguei umas 15 ontem. Pegou 15 mosca. Não, não, não vem conversa não. Rapaziada, mano, é o seguinte. Não vai empinar hoje não, ô Jânio? Só mais tarde? Vai dar três horas. Pode ir pra. Ih, tô comendo um ano pet aqui, descansado. O bichão vai arrumar o pipim aí, mano. Falou que vai querer um revanchizão com o Tiago. Tiago aí, o cortador aí, a feira. Já era. Falou que não vai perder o peixinho dele nunca. Ela não toma ralo, não. Ah, quero ver. Cadê o peixinho dele? Uma panga lá, ó. Os peixinhos tinham mó coda guardada, rapaziada. O bichão falou não. Hoje eu não tomo ralo. O bichão perdeu a força e já era. Já era. Ele tá com o dedo da reserva aí, você toma ralo. Já vai subir outro. Não. Ah, você tem o seu reserva também, João. Ah. Então já era. Pega aí a fita aí. E vamos que vamos, rapaziada. Muito ralo hoje, então já se inscreve. Agora aqui vai ser golf story. Você pode buscar até lá, ó. Porque você vai ter um ralo. O dele é chocando, o dele é chocando, Tiago. Então vamos que vamos, ó. Deixa o seu like. Foi, João. Lá no meio das vigas lá, rapaziada. Olha lá, ó. Então, deixa o seu like aí, se inscreve. Vamos que vamos aí. Vamos tirar aquela thumb, que hoje vai ter ralo. Insano aí. No vídeo passado, foi o Pets contra o Tiago. Agora vai ser ralo normal, tá ligado? Pets sobe os pipa dele. Tiago sobe os pipa dele. Não é X1 assim, direto assim. Mas é tipo relinho normal, tá ligado, rapaziada? Vai fazer como é que ele sabe. Então, deixa o seu like aí, se inscreve. E só bora. Vamos tirar aquela thumb. E o ralo vai comer solto. Pets arrumou o dele a esse. Nossa, esse aqui é um corte, recorte. Pets, é folha colada. Folha colada. Mas o desenho é bonito, hein, rapaziada? Olha o céu como é que tá bonito, mano. Será que chove hoje ou será que não chove, Pets? Chove. Então, mano. Vamos ver o que vem. Olha só essa ficha aqui, ó. Só pra mais tarde. Então, vamos que vamos, rapaziada, mano. Mano, você tem que cortar, mano. Pra nós voar esse Tiago que canta aí, mano. Vai ele pra frila. Vai ser louco. Ele tá com a linha áspera aqui, ó. Linha dentro de tubarão, mano. Esqueça tudo. E lembrando aí, mano, ó. Tá chegando a época de pipa. Você que tem uma loja de pipa aí, quer fechar alguma parceria, vendidinha, qualquer coisa. Quiser ajudar as criançada. Chama que não vai estar fazendo aí, hein. A parcela. Então, bora, bora. Tirar a thumb? Bora. Macha, rapaziada. Vamos tirar aquela thumb insana aqui. Deixa seu like aí. Comenta que vocês acham que vai cortar aí nesse vídeo, mano. E só bora. Vamos que vamos aí que... O bagulho vai ser louco. Rapaziada, é o seguinte. Vamos tá subindo o pipa do pé disso aí, ó. Ele já arrumou o cabresto. E vamos que vamos, mano, ó. Quero ver chuva de like aí nesse vídeo, rapaziada. Mano, eu não consegui postar vídeo muito no dia do Natal. Nesses dias assim que é data comemorativa, porque eu também tenho que comemorar, né, mano. Aí eu fico com... Só na zoeira ali, na quebrada ali, bebendo com a zoeira, rapaziada. Bebou não, não passa suas coisas não. Mas é isso, ó. Vai deixando um like. Só bora. Nossa! Ai, ai, Thiago. Esse aqui tá como, hein, Thiago? Ai, nossa, mano. Os cara tá... Os moleques, rapaziada. Os moleques tá... Os moleques tá evoluindo aqui em arrumar pipa, hein, mano. Os cara tá como. Olha esse aqui. Olha esse aqui, ó. Ó. Olha esse aqui. Ó. Tá prendendo essa porra aqui, ó. Ó, ó, ó. Ó. Caralho. Ó. Ai, Calica. E essa que tá pegando mais forte do que outra. Vamos que vamos, hein. Vamos que vamos, hein. E aí, Thiago, não guarda na mão, não, porque não tem chegado lá, não, João. Vai, pode vir. Vamos vir, vamos vir, rapaziada. Quem corta quem aí, mano? Você é louco, outro Petro rodando. O bagulho é você deixar rodar, que quando ele vir, você só dá uma largada. Ixi, vai tomar na mão, Petro. Sai daí, Petro. Sai daí, Petro. Sai daí, Petro. Eita, na mão, não. É, vai ficar assistindo, hein, aí. Fudeu, Laura, não tinha cortado. Vou botar o Petro. Ah, vi. O Petro tomou ela de novo. A mesma coisa, João. Ah, não. João, meu Deus, mano. Sem condição, mano. Deixa os caras subirem o outro pipinho lá, mano. Na moral. Mano, na moral, João. Mano, não. Sem condição. Rapaziada, sem condição esse Petro, mano. O quê? Ah, não. Você estourou de sacanagem, viado. Joga o réu ali e pega, João. Rapaziada. Petro só passou ali, ficou bravo. Ele, João. Até estourou a linha. Vamos... Vamos estar pegando ali a chilena. Vamos ver. Ô, o cara é mó ruim, João. Você é louco, ruimzol, ruimzol. Vamos trazer o outro ali para ele subir. É, João. Ele é muito ruim, João. Já leva esse daí, não. Eu acho que nem vou precisar. Vai, não. Será? Vamos lá, ficha aí. O quê? Tô. Olha a chilena aí, João. Vixe, aí é foda, hein, mano. O cara perdeu a chilena toda, mano. Não era para você ter estourado, mano. Vamos ver se nós pegaria aqui e a gente volta, rapaziada. É, mano. Você tem que jogar uma bola porque você está ruim no pipa, hein, mano. Rapaziada, ó. Porque eu cortei ele. O primeiro relo que vale. Não é o segundo, não é o terceiro. É o primeiro relo que vale. É o primeiro. Não, só por Deus esse cara. É o primeiro relo que vale. Aí não dá, aí não dá, rapaziada. Mano, é o seguinte. Pipinha aí, ó. Do... Do... Pisto Redentor aí. Vamos ver se ele vai cortar. O Pets agora. Vamos ver se ele vai conseguir cortar, João. E vamos que vamos, rapaziada. Faça suas apóstolas aí. O Thiago está amassando com a peixinha dele. Muito relo hoje nesse vídeo, rapaziada. Ih, só dá ali. Ó. Esse aí veio com uma rabiola, né? Nossa, esse aí também está a chave, hein. Como é que está ruim? Os pipas da hora, Rude, rapaziada. Ó. Oi. Pegou? Devolve aí, João. Ó o bichão. Pegou logo o pipa aí, rapaziada. Dá para lançar outros relo depois, ó. Macha. Vamos que vamos. Vamos que vamos, rapaziada. Guarda esse aí para você laçar depois. Se alguém tomar relo aqui, você já sobe esse aí, ó. Demorou? Aí você precisa pegar a linha aí. Nossa, esse aí, Petson. Não, de verdade. Dos mais da... Dos que você montou hoje, esse aí eu achei o mais da hora. Rapidinho. Rapidinho, rabiolinha. Como? Vê o que uma rabiola é esse, né? Amigo. O segredo é fazer esse lance direto, então, né? Lá embaixo. Quatro dedos. Aí, aí, aí. Tiago, aí, Tiago. Aí, ó, Petson. Pé, aí. Ó, ó, ó. Ele já veio com o batista dele. Cortar na mão, não vale. Como que vamos, rapaziada? Comenta aí, deixa seu like, mano. Tá com a forçinha mesmo. Tá lá um, né, João? Tá lá um. O Tiago já virou o jogo, já o Tiago. Desempatou. Câncer do Petson empatar de novo. Ele é maior. Fica descarregando muito assim, não. Que isso vai cortar na mão. Já tem que deixar a filha pra não ir pra laçar. Calma, tá? Ó, ó. Ó o bagulho rapidinho. Respondendo da hora. Ai, Lê. Tem que ir pra arrastar na mão esse aí. Dá pra dar uma porra aí. Na mão, Tiago. Ó, ó, ó. Brincando, brincando. Ó, 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 ó. Zoando pro Tiago. Manda, levanta esse pipa aí, Pet. Tá atrás da casa. Ele não tá vendo o seu, não, João. Vamos que vamos, rapaziada. Puxa mais linha, João. Lassa mais perto, tá ligado? Não, pega, pega, só que aí você vai tomar relutado, né, João? Tem que gravar mais depois. Vamos que vamos, rapaziada. Relusão insana aí. Faça suas apostas aí. Comenta, deixa seu like, se inscreve e tudo aí. Só bora. Levanta esse pipa, Pet. Vixe, aí é esse monte. Ave Maria, que relo feio da preula, mano. Dois chocas, mano. Fecha esse pipa pra mais perto, Pet. Pelo amor de Deus. Olha onde ele tá, rapaziada. Longe pra bexiga. Vai, tira, dá um mortal aqui agora. Ele vai pegar a ravelinha aqui, João. Vai o quê, João? Agora vai. Entregou o estirante, Pet. Entregou o estirante e ainda puxou errado. Ah, para, para, para. Ah! Mano. Cusão, você é muito ruim, Cusão, de verdade. Mano, Pet, rapaziada. Muito ruim, muito ruim, mano. Só por Deus, rapaziada. Aí não dá, aí não dá, mano. O Miguel vai subir um, Miguel. Sobe esse aí, Miguel. Sobe esse aí. Vamos que vamos, rapaziada. O Thiago tá fazendo a limpa ali, mano. Já foi quanto, Thiago? Ah, poxa, João. O bichão tá amassando. Vamos que vamos, então. Ó, o Miguel vai tá subindo dele, rapaziada. Já deixa muito like aí, relo insano. Agora é o Miguelzinho que vai laçar. Vamos ver se ele vai cortar. Pet já tirou muito relo hoje. Mano, que zica, viado. Que cê tá? Rapaziada, vamos esperar ele subir. Já a gente volta, mano. Então vamos que vamos. Ó, o Miguel tá no alto, rapaziada. Vamos ver se ele corta o Thiago aí, mano. E dá ali. Vamos, pode ir, pode ir. Ixi, o céu já tá começando a atirar o azul ali, já. Já pra vir a chuva. Mano, eu quero que você tire o carro, cara. Mano, que você tomar relo pra ele. Nossa, rapaziada, céu. Porque eu falo que você é um lixo, mano. Tem que ir. Vamos jogar a bola, cara. Manda a busca. Manda a busca. Manda a busca. Olá, rapaziada. Comenta aí quem você acha que vai cortar. Se é o... Se é o Pet, ou se é o Miguelzinho, ou é o Thiaguinho. Tentei virar homem de casa. Virar as garrafas. Vamos que vamos, vamos que vamos. Ó, o Miguel, ó, o Miguel. Ó, o Miguel, ó, o Miguel. Ó, o Miguel. Ó, o Miguel. Vamos ver, rapaziada. Deixa seu like aí, ó. Ó, o que, Tia Helena? Aham. Mas, Tia Helena, tá acabando, né? Cansado. Não. Você enrolou um mamão, então. Pode matar do louco. Bora, Miguel. Vai ficar chocando. Não. Não. Tá na linha? Ah, ele cortou, ele cortou. Ai, que liga. Ai, que liga. Ai, que liga. Caramba, o Miguel cortou a rapaziada, mano. Ele deixou ele cortar. Será, será que ele deixou? Vamos lá. Caramba. Ô, o Tiaguinho tava amassando, rapaziada. Ele tá morrendo agora, perdeu o peixinho dele. Você é louco, você é louco. Vamos que vamos, rapaziada. Aí não, aí não, aí não. O que que aconteceu, João? Você deixou ele cortar. Eu tinha cortado o caralho. Caramba. O bichão, o Tiago amassou, mano. Você deixou ele cortar, tá? Você é louco. Eu até pai alemão, pensei que não tinha pegado. Ele alemão falou, pegou, 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 pegou na caetinha. Tiago amassou, o Petson passou mal hoje, mano. Não deu, não deu pro Petson. Mano, sério. Mas o Tiago é das antigas, né, rapaziada? Bichão é combo, bichão é cortador. Mas é isso, mano, ó. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like aí, se inscreve. Ative o sininho pra fortalecer. Segue no Insta lá e é nóis, rapaziada. Compartilha muito com seu amigo Pipeiro. Deixa seu like aí. O botãozinho tá acendo, só apertar e já é. É nóis, tamo junto. Forte abraço e falou.